Na noite da última quinta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros Militar de Piuí recebeu um chamado para atendimento de uma ocorrência às margens do Rio São Francisco. Cabo Surradonique, que participou do resgate, relatou ao Jornal da Onda como foi esta ocorrência. Nós chegamos até lá no local, difícil acesso, porque tinha molhado, é muito íngreme a descida, mas a caminhonete é tração nas quatro rodas, né? Aí descemos até lá, com os nossos guias que moram lá, cheguei até o rio, chegamos até o rio. Tinha uma correnteza muito forte, o rio estava muito cheio. Apesar de ter lua cheia, a lua não estava clareando o rio, porque ela estava baixa, né? E lá tem mais margens, além de ter aquela parte rochosa, que impede, tem também as árvores. Então, nós tentamos verbalizar, fazer um chamado com a Pito e gritar pelo rapaz, né? Que tinha perdido. E dava para ouvir ele bem de longe, não dava para precisar a distância. Não tinha barco lá no local do pessoal. E ele tinha feito uma pesca, uma tentativa de pesca com rede, e um, os dois com colete, e um pulou na água e conseguiu subir no palanque, e o outro foi tentar salvar a canoa. Como a correnteza estava muito forte, como eu já havia dito, ele, um pouco que você tenta, você fica a deriva na água, você já está longe, poucos minutos. Então, foi isso que ele se perdeu. Então, não tinha barco lá, não tinha motor. Aí, eu tive que retornar até o quartel, preparar a nossa embarcação para retornar lá no local. E logo após vocês entrarem no rio, foi rápido para encontrá-lo? É, poderia até ser rápido durante o dia, mas como tinha uma acerração sobre a água, assim, não dava para você precisar realmente onde você estava indo, com as lanternas nós fizemos faróis, né? E fomos analisando a lateral, a beira do barranco, e fui balizando para eu descer o rio manobrando o barco, né? E após uns 20 minutos nós conseguimos visualizar o rapaz numa banca de areia, perto de um paredão de rocha, assim. Ainda de acordo com o militar, a vítima estava ferida, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao pronto atendimento da Santa Casa de Piuí. Ele até estava nu, ele estava de cócaras, ele estava com hipotermia já. Aí nós fizemos uma tipóia aí com a tala moldável que a gente utiliza, com ataduras de crepom, a gente fez uma imobilização no braço dele, que estava quebrado o braço direito, estava até uma fratura exposta, visível. Embarcamos ele no barco e utilizamos uma gandola que a gente tem e um cobertor de alumínio, que é próprio para isso, para poder protegê-lo do frio, né? Que ele já estava hipotérmico e subimos, rio acima até a viatura. De lado a viatura, embarcamos ele e fomos para Santa Casa, onde ele foi atendido. Cabo Surradonique passou dicas para a segurança das pessoas. Se você não sabe nadar, não entre em barco, não vá pescar. Mesmo que saiba nadar, utilize o colete. Se não sabe nadar, utilize o colete, mas eu acredito que a pessoa que não saiba nadar não deve entrar na água, principalmente no Rio São Francisco. Eles estavam de colete, ambos, mas o primeiro não sabia nadar. Comer demais pode te dar uma congestão, então não entrar no rio, principalmente não entrar à noite, né? O que aconteceu ali foram vários fatores, que eles entraram à noite, não sabia nadar, um sabia, quis salvar o barco e era um véspera de feriado. Então não tinha trânsito no rio, não tinha o pessoal, não estava nas moradias, nos ranchos. Então ele não tinha socorro, a não ser o nosso socorro. E ele até achou que nós não íamos atendê-lo na madrugada, mas com certeza, o bombeiro é 24 horas, estamos preparados. Ok, muito obrigada, Cabo Sorradonique. Parabéns pelo trabalho de vocês, mais uma vida aí que vocês conseguem resgatar. É gratificante, estamos à disposição de vocês todos aí, no 193. Parabéns pelo trabalho de vocês.